Nós vamos para uma prateleira agora histórica, uma prateleira histórica, colocando aqui os jogadores contratados para o Brasil em ordem, em ranking, em prateleiras. Então vamos chegar junto no like, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. E aí eu vou explicar. Aqui nós pegamos a... Não de todas as duas janelas, vamos colocar assim, do futebol brasileiro. Nós pegamos jogadores que foram contratados, já com os campeonatos estaduais rolando, que não chegaram lá no início da temporada. Jogadores que chegaram do início da temporada agora, destacando também aqueles que chegaram especialmente nessa janela agora, no fechamento de janela lá da Europa. Então temos aqui Andrés Pereira, Borja, Caleri, Diego Costa, Douglas Costa, Dudu, Gabriel Neves, Juliano, Jorge, Kennedy, Lucas Lima, Pedro Rocha, Renato Augusto, Roger Guedes, Tyson e William. São esses os nomes. Alguns já estão aqui há um pouquinho mais tempo, já jogaram, outros não jogaram. Enfim, temos 16 nomes, né? 16 nomes, então nós vamos... Ah, a produção mandou no zap a lista, porque eu não estava enxergando. Mandou na bola, boa. Chegues, obrigado, gente. Então, se são 16 nomes, temos 6, 6, 3 e 1, tá? 6, 6, 3 e 1. Essa é a dinâmica. Lembrando que na segunda prateleira, a gente vai colocar em ordem. 6, 6, 3 e 1. 6, 6, 3 e 1. 6, 6, 3 e 1. Isso é muito cruel, mano. Beleza? Vamos começar na última prateleira, lembrando o nome. Dois votos aqui garantem jogador na última prateleira. Começando com... Fala o nome aí. Aliás, fala dois nomes, certezas, para a última prateleira. Cara, vou colocar o Lucas Lima e o Borra. Comprei. O Borra está bem lá no Grêmio, hein? O Borra está bem lá, mas vai ter gente melhor aí na frente. Tá bom. E o Lucas Lima também eu acho que vai dar certo, mas... Beleza. Dois nomes, então, aqui para você, Formiga. Esses dois já entraram. Lucas Lima e Borra já entraram. Cara... Aí... Gabriel Neves e Pedro Rocha. Gabriel Neves e Pedro Rocha. O Gabriel Neves, que é o nosso Fred Caldeira, né? Como ele mesmo botou aí. Chegou bigodudo. Compro algum dos dois, Belos? Compro, compro, compro. Dois ou só? Os dois, compro os dois. É, o Gabriel Neves eu vi que o pessoal estava elogiando bastante a contratação, né? Então a gente não está criticando, obviamente, a contratação. Mas, assim, dentro desses caras aí, eu acho que... Mas não é nada decisivo, gente. É, ele não vai impactar... É um impacto de organização, mas não é nada. São números bem discretos, assim. A parada é... São Paulo, como, por exemplo, o William vai impactar o Corinthians, na minha visão. Gabriel Neves e quem que você falou, Formiga? Pedro Rocha. Pedro Rocha e Gabriel Neves. E acho que o Jorge cabe aí também, né? Vamos jogar real. Não, calma. Faltam quantos para essa última? Faltam dois. Faltam dois. Ó, a gente tem aqui, dos que já jogaram, dos que estão jogando um pouquinho mais de tempo, né? Tyson, Douglas Costa, Dudu. Esses estão jogando um pouquinho mais de tempo. Os três. Então, a questão do que não fez, a gente vai acabar querendo abrir discussão para o Douglas Costa aí, mas eu não consigo botar aí. Mas é isso, essa que é a parada. Não tem como. Mas eu acho que aí não vai ter como, cara. É o Jorge mesmo, viu? Não vai ter como. Até porque o Palmeiras trouxe o lateral do Peharol, né? De querer. De querer. De querer. É... E aí, o Jorge? Vamos comprar o Jorge aí, ele ainda não estreou, né? Pô, eu gosto bastante do Jorge, cara. Eu gostava muito quando ele começou no Flama, né? Mas ali, ó, só tem jogador bom aí aqui, tá? Não, exatamente. Eu tô olhando ali pra lista, não tem como, Luiz. É porque o Douglas Costa, pô, irmão, não tem como. Não tem como. Não dá pra botar na... Vocês sabem também, eu tô só pra... Não, não tem como. Eu acho que aí, cara, é o Jorge. E a outra discussão vai ser por uma questão de necessidade e de... Esses caras eram... Nunca emplacaram. Eu acho que essa discussão vai ficar entre André Spedeira e Kennedy. Na boa, juro pra você. Eu acho que... Ó, então o Jorge já foi. O Jorge já... O Jorge já... Acho que o Jorge já foi. Só o Jorge, então. Beleza. Salve, Jorge. Eu vou... Eu concordo com o Formiga, mas eu acho que é mais pro Kennedy do que pro André. Eu também concordo. Até porque eu acho que nas pontas ali... É que, tipo assim, tem uma questão de... O cara mais alguém pro meio. É um cara que pode fazer várias funções. Esse novo Gerson, né? Que o pessoal brinca. Porque, na boa ali, o Kennedy vai brigar com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro. É complicado, cara. Mas, enfim. Eu vou colocar o Kennedy embaixo também. Então, beleza. Então vai Kennedy pra última prateleira. Kennedy vai pra... Porque ele é meio que uma incógnita, né? O maluco foi passando... Mas eu acho até que... Mas tem o seguinte. O Kennedy jogou mais minutos. O Kennedy jogou mais minutos nos últimos anos todos do que o André Pereira. Tudo bem. Só que o Flamengo hoje tem aí... Quer queira, quer não. Não tô comparando o jogador, tá? Mas o Flamengo tá vendo um bom momento do Vitinho. E o Michel tá fazendo muita coisa com o Renato Quer também. Então, assim. Pra um reserva, tem gente fazendo coisa legal. Eu acho que o Kennedy vai voar. Mas, de novo, o Flamengo, ele tá no lucro. Tá bom. Inclusive, até o Jabra. Isso é pensando em impacto no elenco. Também. Então, o Kennedy vai pra última prateleira. Então a gente fecha. Aqui a gente vai precisar de seis nomes. Deixa eu só recordar os que temos aqui à disposição. Vai passar a faca agora também. Andrés, Roger Guedes, Caleri, Diego Costa, Douglas Costa, Dudu, Renato Augusto, Juliano, Tyson e William. Abrindo. Bota um nome aí, certeza? Um nome, por favor. Pô, o Roselio tá pras picas mesmo, hein? Que isso, cara. Muito jogador bom. É, Andrés Pereira. Também tô com formiga. Fiquei... É, não tem muito bom de correr. Não vai tá no top cinco. Não vai tá no top quatro, né? Tem que pensar assim. É, o Andrés foi comprado por dois aqui. Então ele vai entrar. Um nome, Beltrão? Eu vou colocar o Douglas Costa, que a gente já tinha meio que chegado à conclusão de que ele, para a primeira prateleira é muito pouco, mas para a segunda eu acho que é porque ele tá jogando é justo. Falou prateleira. É, pegou um pouquinho esse prateleira aqui. É, alguém vai, alguém embarca? Eu ia falar prateleira, né? É, exatamente. Alguém embarca aí no Douglas Costa nessa pelúcia na prateleira? Por enquanto não. Putz, cara. É, eu acho que o Tyson. Alguém vai colocar o Douglas Costa na pedido talvez? Não, mas assim, eu não vi todos os jogos do Inter nem do Grêmio, mas o Tyson, ele parece ter feito mais do que o Douglas Costa. Eu também acho, só que o Douglas Costa é mais jogador que ele. Tipo assim, se o Willian, quantos jogos tem o Douglas Costa? Tipo, dez? Eu respeito demais o Douglas Costa, mas ele não tá jogando nada. Não, o Douglas Costa tem o quê? Tem dez jogos e duas lesões, sei lá. Eu acho que é isso. Eu vou até personalizar aqui, ó. No Campeonato Brasileiro Série A são doze jogos do Douglas Costa. Doze jogos? Jogando uma média de setenta minutos por jogo. Nenhuma participação em gol, se não me engano. Nenhuma participação em gol. Mas um jogo de Copa do Brasil. E umas duas lesões já foram? Não sei. Posso estar inventando essa parte. Ah, uma só, uma só, uma só. Uma só com certeza? É, que teve a contra o Flamengo. É, então só essa. Ele chegou um pouco fora de forma, né? Tipo, precisando de ritmo de jogo. Douglas Costa que vai fazer trinta e um anos aqui, doze dias, no dia treze de setembro. Pô, se o Willian não jogar muito bem durante doze jogos, tu colocaria ele aí embaixo? Eu não, pô, não tem como, pô. É o Willian, entendeu? É que eu acho que assim, não vai ter jeito. Tem uma galera aí que, tipo, tem identificação, que o time precisava. E assim, não vai ter como. Eu acho que o Douglas Costa vai acabar entrando nessa prateleira. A gente pode ser legal ir botando ele na rabeta ali, quase caindo pra fora. É esperar, quer segurar o Douglas Costa, por enquanto. É, deixa o Douglas Costa aí. Mas assim, na boa, eu acho que o Tyson vai entrar aí. Tyson Caleri, foi. Me irritou. Pois é, o Caleri eu acho que tem um impacto enorme no São Paulo. Mas também a gente precisa saber que Caleri é esse que volta. E ele não é mais jogador do que a maior galera que tá aqui. É, pô, tem como. A pergunta é essa. O Caleri é um dos quatro melhores que estão vindo pro Brasil nessa janela? Não, não é. De talento não é. Então o Jonathan Caleri entra. Isso. E o Tyson também foi. O Tyson recebeu dois votos também. O Roger Guedes. Eu vou levantar aqui o nome. O Roger Guedes. O Corinthians, ele contratou quatro caras agora. E os quatro estão aqui. E o mais jovem de todos, que tem maior projeção de tempo, que ficar na casa do Corinthians, é o Roger Guedes, pela idade. Mas ele é um dos... Muitas vezes eu vi ele sendo o quarto dessa lista das contratações. Mesmo sendo um dos mais caros. Não, eu tô contigo. Eu acho que o Roger Guedes vai entrar aí. Acho que o Juliano vai entrar aí também. Pera, calma, calma, calma. Pra gente organizar. Tyson, alguém vai comprar o Roger Guedes ali? Eu peguei. Não, peguei. É, não. Porque eu só sugeri. Vocês têm que comprar e botar. Então temos Andrés, Tyson, Caleri e Roger Guedes. Restam duas vagas aqui, Beltrão. Sugiram o nome. Você tem... Alguém soltou... O Formiga soltou o nome do Juliano aqui, mas você tem Juliano, William, Diego Costa, Renato Augusto e Dudu. Além do Douglas Costa também. É, o Douglas... A gente tá comprando aqui o Douglas Costa na segunda prateleira. Prateleira. Tá mantendo... O Douglas Costa tá em... Tá, tá... Não, ele vai entrar na rabeta ali pra cair, mas eu acho que ele vai cair. Já foi, vamos dizer. Se vocês quiserem botar o Douglas Costa... O Douglas Costa já foi. Já foi. Então tá bom. Então foi o Douglas Costa. Gente, olha só. Volto a dizer. Eu acho que eu... Eu falei no meu Twitter. Eu falei em vários lugares que o Douglas Costa chegava pra se quisesse... Não quisesse, né? Porque aí também não depende só dele. Com o potencial para... Exatamente. Tudo acontecendo normalmente como a carreira dele aconteceu, né? Tirando as lesões. Ele seria o melhor jogador do Brasil. Na minha visão. Sim. Potencial pra isso ele tem. Só que ele não tá sendo nem o melhor jogador do Grêmio, pô. Entendeu? É essa a questão. Eu tô contigo. Enfim. Se a gente estiver analisando a contratação do Douglas Costa, aí pode ser que ele esteja em uma outra prateleira. Só que é injusto fazer isso, porque tem caras aí que não jogaram. Tem caras que jogaram. Então os caras que jogaram, eu tô fazendo análise pelos que eles jogaram. Aí pra mim o Douglas Costa é na segunda prateleira. Segunda de baixo pra cima, né? É isso. O Douglas Costa entrou. Beleza. Agora a gente tem... Agora o outro... Sugiro isso. Boa. Acho que é o Juliano, gente. É o Juliano, cara. É o menos talentoso de todos. É o menos talentoso de o Juliano. Tem muita gente grande aqui. Não tem como. A gente faz essa cara aí, não, Luiz. Eu acho que... Um cara que poderia estar aí... A melhora do Corinthians hoje, ela já passa pelos pés do Juliano. Não passa ainda pelo Renato, não passa pelo William e também não passa pelo Roger Guedes. Tem esse ponto aqui. Esse argumento é forte. O que eu ia falar, gente, eu ia sugerir. Não sei se a galera vai comprar. Talvez o Diego Costa, por o Galo já ter um poderio ofensivo enorme, por já ter várias opções, ele nunca vai ser mais um, né? Ele é o Diego Costa. Mas o Galo já se virava bem sem ele. Pode ser que o Diego Costa... É porque a falta que ele tem, sei lá, ele tem 20 minutos de futebol brasileiro e um golaço já, né? Então é difícil argumentar contra. Mas pode ser que, por esse raciocínio, a gente possa colocar ele na segunda prateleira. É, não, mas peraí, 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 rapidinho. Se o Juliano entrou aqui, peraí. Se o Juliano entrou aqui já... É, já fechou. Fechou essa prateleira. Se o Juliano entrou aqui, fechou essa terceira prateleira. E aí a gente abre agora na ordem... Peraí, só... Vai ficar com isso aqui mesmo? Terceira prateleira está fechada? Está montada? Montada. Está bom. Certezas? O seu nome para quarto lugar na nossa dinâmica aqui. Diego Costa. Diego Costa, um voto para quarto lugar. Eu comprei. Gente, ele não é a maior. Eu acho que ele não é a maior. Acho que... Não é isso, pô. Diego Costa, o voto... É bom que não queima... É bom que já vieram dois, não precisa queimar. Quarto lugar aqui para Diego Costa. O que significa dizer que o Corinthians tem duas das três melhores contratações na análise aqui de Formiga, Certezas e Beltrão. Bruno Formiga, o seu voto específico para o terceiro lugar na nossa dinâmica. E só o terceiro lugar. O William. E? O William? O William. É porque agora você começa a justificar muito, você vai invadindo a análise do primeiro e segundo, né? Mas... Cara, porque tem um cara aí que eu acho que é a volta, é uma certeza. Entendi. Não tem como, entendeu? E aí, não tem como. E acaba sendo uma contratação em, tipo assim, que os caras ganharam dinheiro, voltam um ídolo, e o cara que pega um time pronto ainda melhora o time, porque ele é uma certeza. Esse cara que, para mim, é o melhor lugar, é custo-benefício e ele é uma certeza. Nunca jogou mal no clube. E agora pega a melhor versão do time. Porra. Ô, Beltrão, se a gente olhasse só antes da bola rolar... Cabe para duas pessoas. É. Foi bom, até. Se a gente olhasse só antes da bola rolar... É, eles foram as entrelinhas, tá ligado? Ô, Beltrão. Você até falou, pô, o Douglas Costa, a gente fez essa dinâmica aqui antes dos caras jogarem. O Douglas Costa ganhou como o cara que seria o melhor jogador do futebol brasileiro, tá? Com a volta dele. Eu vejo muito dessa leitura em cima do Willian também, que ele, se conseguir jogar aqui, ele pode, provavelmente, ser o melhor jogador do futebol brasileiro. O seu voto para terceiro lugar. Porque eu não estou falando do Willian, porque o Willian ganhou um voto agora. Claro, 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 claro. Porra, é difícil, cara. É difícil. É difícil demais. É porque o argumento... O argumento... Eu ia falar vazio, porque... No sentido de que não diz para ninguém especificamente. Porque vale para Dudu e vale para Renato Augusto. É isso. Eu acho que eu sei quem o Formiga falou. Não vou entregar aqui, porque eu vou deixar ele falar. Mas... Porra, cara. Eu não vou me complicar, não. Eu vou comprar o que o Bruno Formiga falou. Vou colocar o... Não, você está aqui para se comprometer, porque você queria botar o número um dele em terceiro, é isso? Não, 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 não. Não, eu queria. Para mim, é porque assim, eu já falei aqui, eu já falei... O meu primeiro de placa, inclusive, a manchete do meu jogo Palmeiras e São Paulo foi sobre o Dudu. Foi sobre o Dudu. Eu gosto demais do Dudu. Acho ele muito brabo. E os argumentos de que o Dudu se encaixa no time do Palmeiras, tem identificação, melhora o time, já jogou bem. Isso só reforça, entendeu? O Willian não tem como ficar... Só que assim, só que é isso, cara. O Willian, porra... Tá, o meu terceiro colocado... Pô, mas vocês acham que o Willian vai jogar menos do que o Renato Augusto aqui? Eu não! Então, vamos... O seu terceiro é... Não, não, o Willian não entrou ainda não. Tira o Willian. Susprende o Willian aí. Susprende o Willian aí. E estamos em negociação aqui. É... Tenho certeza. Renato Augusto. Pô, gente, tá maluco? O Willian vai jogar pra cacete, cara. Tá maluco, tá doido, esquece? Sei lá, eu acho que o Renato Augusto... Pô, que isso? Eu tô em prontos aqui. Renato Augusto, sem mistério. Os dois, né? Tem a mesma idade, né? O Willian e o Renato Augusto. O Willian e o Renato Augusto tem os dois... Vou até confirmar. Os dois de 88... É isso, os dois de 88. O Renato Augusto, um pouquinho mais velho que é de fevereiro. O... Peltrão, você vai ter que escolher entre o Willian e o Renato Augusto. Eu vou trazer só uma análise de onde estavam ambos agora e do que alcançaram ambos na carreira, mais do que... Por exemplo, se a gente for analisar a seleção brasileira, o Renato Augusto jogou melhor na seleção do que jogou o Willian, tá? Por exemplo, no Brasil, o Renato Augusto jogou melhor do que jogou o Willian, mas enquanto o Renato Augusto estava aqui, o Willian estava lá na Europa jogando em chaco, jogando em anjo... Não, até porque o tempo atrás o Willian era titular da seleção brasileira, cara. É, então, é fórico, porque a gente tem que decidir se a gente vai escolher o jogador ou se a gente vai escolher a contratação, porque é diferente, né? Porque, por exemplo, o Dudu como contratação, eu acho assim, por mais que o Formiga tenha falado... Mas a pergunta é reforço, né? É nem em cima do... É o reforço, é o cara que vai entrar no time e vai melhor reforçar essa equipe. O Willian tá protegido do nosso imaginário, né? Então, o reforço, eu vou comprar o Dudu do Formiga na frente, pô, vou botar o Renato Augusto em terceiro. Renato Augusto em terceiro. Renato Augusto em terceiro. É porque, assim, eu acho que o Willian vai fazer... Assim, eu... É foda, né, cara? É uma situação difícil. Porque, pô, é impossível escolher. Produzir é fácil, mas... É impossível escolher. Não, porque, assim, eu acho o Willian... Eu só vou colocar o Willian na frente do Renato Augusto, porque ele é um jogador... Ele é um jogador mais de mais... Da faixa mais ofensiva do campo. Então, o Willian vai ficar na frente do Renato Augusto. Só por isso. Porque aí os dois vão ser excelentes nas suas funções. Só isso. E aí, pelo que eu entendi aqui, o Dudu é o topo. Quero saber se é uma unanimidade. Eu vou começar com certeza exatamente por isso. Então, vota com o topo. O Willian. O Willian tá protegido pelo nosso imaginário, cara. Assim como se a gente fizesse isso aqui há um mês, o Douglas Costa venceria. De unanimidade. Então, eu acho que ele tá protegido pelo que a gente imagina. Mas é que o Dudu, ele te deu a realidade já. O cara mal vai... Mas eu acho que o Willian pode jogar mais que ele, pô. Eu também... Eu pode até ser que jogue. Só que ele pega o melhor Palmeiras que ele teve. O cara saiu sendo pago pra isso. Voltou de graça. Num time já pronto. E já jogando um absurdo, pô. E sem nunca ter jogado mal no Palmeiras. Tudo bem. Mas eu acho que o Willian pode jogar muito. Seu melhor jogador do Brasil. Assim como eu achava que o Douglas Costa poderia ser. É isso, a gente tá protegido por um cara que a gente imagina. De um lado tem um cara que já jogou. Mas e a realidade não te entrega um negócio que é mais concreto? Não, porque eu acho que o Willian pode jogar mais que o Dudu. Eu acho que o Willian é mais jogador que o Dudu. Não, isso aí. Eu também acho que é. Então pronto. Só que esse cara já chegou e já causou o... Tá, mas você acha que o Willian não vai causar isso também? A prospecção que a gente cria... Tá, mas aí... É que esse argumento do Certeza, ele é muito justo. Quando foi o Douglas Costa, e talvez o fato do Douglas Costa não ter jogado aquilo que... O Douglas Costa é mais jogador que o Willian. O Douglas Costa é o melhor jogador dessa prateleira toda aqui, tá? É isso. Dessa prateleira toda aqui, o mais talentoso, o melhor jogador do Douglas Costa. Pra mim não foi o que teve a melhor carreira. Pra mim não foi o que teve a melhor carreira. E não é o que vive o melhor momento. Não é o que vive o melhor momento. Mas provavelmente ele é o melhor jogador dessa prateleira toda aqui. Se fosse, no momento da... Se estivéssemos aqui com o Douglas Costa no lugar do Willian, Douglas Costa chegando hoje pra ser reforço do Grêmio... Seria unanimidade. Muito provavelmente ele seria aqui a primeira prateleira. E eu entendo... Eu entendo a leitura do Dudu, por exemplo, ser a primeira prateleira. Entendo de verdade. Porque ele sempre jogou muito bem no Palmeiras e já tá jogando muito bem de novo. Mas é... Se o Dudu não jogasse no Corinthians, você acha que o Corinthians teria ido atrás do Willian? Eu não tô dizendo que o Willian é mais no jogador com o Dudu não, Douglas. Não, não teria ido atrás. Não teria ido atrás. Não teria ido atrás. Mas se minha avó tivesse duas rotas, ele ia na bicicleta também. Não, mas se alguém chegasse pro Du Willian e falasse... É aquele momento que... É. Babaca. Du Willian, olha só. Eu te... Eu te... Eu recebo o Dudu e te dou o Willian. Você não tá trazendo um para adicionar. Você vai fazendo uma troca. Talvez ele fizesse a troca. E outro, o Dudu é o mais novo. Mas aí é trocar um certo. Eu não duvidoso, pô. Dos pica e tudo, o Dudu é o mais novo. Não, ele é o mais novo. O Willian jogou a vida inteira na Europa, filho. O maluco só jogou nos times bravos. Tá maluco. Ele vai voltar, pode deitar. Na minha cabeça é assim. Eu também acho que o potencial de detagem... Assim como o Douglas Costa voltou, a gente fez uma prateleira parecidíssima. A gente colocou como unanimidade o Douglas Costa como o melhor jogador do Brasil. Então, já aprendendo esse... Por essa... Por essa experiência, né? Eu vou no que está garantido aqui. Por essa experiência, só mal comparando assim. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Um exemplo, tá? Em 2019, em 2019, pós e tal, não sei o que, o Gabigol vai para a Inter. Aí ele volta agora. Ele acabou de voltar. Voltou agora aqui. Igual o Dudu. A gente não ia botar o Gabigol nesse topo, não? Eu duvido que ele não estivesse na primeira prateleira aí. Eu duvido. Ele tivesse acabado de chegar. Decidiu umas quartas de final de Libertadores. Um clássico. Flamengo e Vasco. Fluminense. E tal. E voltou já jogando pra caramba. Num time já pronto. Ele não jogou e voltou de graça. O último negócio, a última participação dele no Brasil foi ganhar tudo, absolutamente tudo. Foi dois gols na final da Libertadores. Isso. O Dudu fez dois gols na final da Libertadores? Fez a porra toda? Não, ele saiu como o melhor jogador do time dele. Três vezes o melhor jogador do campeonato brasileiro. Mas aí você está usando um argumento que eu vou te levar para o outro lado. O Willian ter sido o jogador, ele foi a duas temporadas o melhor jogador do Chelsea. O Willian, a duas temporadas, ele foi o melhor jogador do Chelsea. A duas temporadas. O Willian ter sido um titular da seleção durante algum tempo. O Willian ter sido um dos jogadores brasileiros mais constantes, regulares em alto nível, na Europa durante os últimos anos todos. Não te dá essa segurança toda que você está falando em relação a uma eventual volta do Gabigol nesse contexto, como comparando a do Dudu? Que ele vai ser tudo isso que ele foi lá fora aqui também? E por consequência o melhor? É que eu acho que pode ser. O Dudu já é. A gente tem um imaginário contra uma certeza. E que veio de graça. Já sabendo o que encontrar. E num time. O Dudu era tudo isso num time pior. Ele pegou um time melhor. Agora. É só esse o ponto. É que o argumento... É que o imaginário... Então, mas tu entende que o imaginário protege muito o Willian? Por isso que eu não quero... Se vê um jogador que eu acho que é melhor que o Dudu. Eu acho o Willian melhor que o Dudu. Vê um jogador que não jogou. Um jogador. Finge que não é o Willian. Um jogador melhor. Eu acho que ele vai jogar melhor. Porque ele é melhor. É o seguinte. O problema do Douglas Costa... O que está tirando o Douglas Costa... Vamos supor que ele joga em tudo aí. Destruam. Todos os contratados do Corinthians jogam pra caramba. O Corinthians vai ser campeão brasileiro? Pra alguém aqui? Nesse ano, não. E o Paueiras? Não necessariamente. O melhor jogador vai estar no campeão, pô. Mas o Palmeiras... Eu sei que o trabalho do Dudu pra ser impacto é menor que o do Willian. O esforço do Palmeiras pra ter esse melhor reforço. O que é um melhor reforço? Tem muito em consideração do que o time precisa. Exatamente. O que o cara vai impactar e tal. Eu acho que vale a discussão. É quase um empate técnico. Nessa sua projeção do Gabigol voltando, se tivesse o Douglas Costa chegando junto com o Gabigol, voltaria o Douglas Costa. Não, ele chega... Mas é porque a diferença é um abismo. Porra, Gui, irmão! É um abismo. Tudo bem, porque o imaginário protege o cara. Mas tem um ponto aqui que é o seguinte, né? O que tá fazendo o Douglas Costa ficar na terceira prateleira foi o que a gente sempre soube do Douglas Costa, que ele é um cara que se machuca muito. O Willian não tem histórico de lesão. O Willian não tem histórico de protagonismo. Não, mas o Willian não tem histórico de lesão. Mas eu sou fã, tá? Não, sim. O Willian não tem histórico de lesão e o Willian tem o histórico de um profissionalismo gigantesco do ponto de vista da ética de trabalho e da entrega dele em campo. Ele era o foguetinho lá, né? Ele sempre foi um cara que conseguiu gerar volume de jogo. Tendo em vista essas características do Willian, eu acho muito difícil que ele não consiga jogar no Corinthians. Ele foi o melhor jogador do Chelsea em 2015 e 2016, né? A gente voltou a duas temporadas aqui e tem uns quatro anos aí já. Duas temporadas não tá olhando o Chelsea, né? Tá bom, mas tudo bem, não importa. Jogou esse verde e ela comprou, mano. Também, mas o... Não, mas faz sentido. Dupla é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o quê? Em 2018? Em 2018, é. Três anos atrás. Eu te pergunto o seguinte, se o Willian estivesse aqui no futebol brasileiro no lugar do Dudu há três anos, ele não estaria jogando mais do que o Dudu? Não sei. Quem joga mais? E a pergunta é o seguinte, quem joga mais, Dudu ou o Willian? Pergunta clássica. Quem joga mais, Dudu ou o Willian? Willian. Mas quem joga mais, Diego Costa ou Gabigol? Como é que é a pergunta? Desculpa. Quem joga mais, Diego Costa ou Gabigol, por exemplo? Eu acho que aí tem mais discussão do que o Willian Dudu. O Costa ou o Gabigol? Gabigol, com certeza. Isso eu não tenho nem dúvida. Então, aqui todos concordamos que hoje o Gabigol é mais jogador que o Diego Costa. Essa discussão, então, está ultrapassada. Aí eu te pergunto agora, para a seleção brasileira hoje, você convocaria o Willian ou o Dudu? Hoje. É porque hoje o Dudu não tem jogado seis meses. É injusto isso. Hoje o Dudu. Hoje o Dudu. É, porque há seis meses atrás você não convocaria, porque ele estaria lá no Catar, né? É. Você veio convocar. Mas a realidade mudou. A realidade é essa. A gente tem essa realidade. O cara acabou de chegar e foi o melhor jogador em campo contra o São Paulo em dois jogos. Um com 10, 15 minutos. Então, eu vou fazer outra pergunta aqui, meio maluca, então. Beltrão. Alguma coisa aí, Beltrão, se quiser. Não, eu estou só admirando vocês. No auge. No auge. Cara, na moral, o que me pega muito é... Diego Costa e Gabigol no auge e Dudu e o Willian no auge. Qual dupla você convoca? Oi? Não entendi. Você tem o Willian e Dudu. Não, não. Você tem o Willian e Dudu. É porque para não precisar fazer a pergunta duas vezes. Ah, tá. Você tem o Willian e Dudu no auge. O Willian. No auge, o Willian. E você tem Gabigol e Diego Costa no auge, quem você convoca. Gabigol. Então. Então, você chegou... No auge? No auge. No auge. No auge. Eu estou com formiga. Eu vou te mostrar o auge aqui, Dudu. Eu estou com formiga. Eu estou com formiga. Seria minha convocação também. É você, Beltrão. Eu fico na dúvida do Diego Costa, Mané. Porque o auge do Diego Costa, ele foi muito bom. Ele foi um baita de um centroavante, cara. Centravante importante pra caramba de um time que estava disputando o título grande na Europa. Só que exatamente... É, então. Eu ia falar isso, né. Se a gente usar número, realmente, os números do Diego Costa são pequenos em relação a dele. Mas é porque o Diego Costa só pode sobreviver com isso. Porque ele não te entrega encantamento. Ele não te dá lúdico. Ele não te dá... Ele tem que te dar isso. É tipo assim, mal comparando, é o Haaland. Se ele parar de meter 30 gols por temporada e passar a entregar 15, a nossa percepção do Haaland é que ele não funciona mais. Isso pode ser injusto? Pode ser injusto. Mas é isso, meu irmão. Não tem como. E aí, o Gabigol faz isso aí há 5, 6 anos, pô. Só quero frisar um negócio aqui que... Eu quero a dupla de vocês. O jornalismo esportivo... Calma aí, cara. O jornalismo esportivo. Eu tô com isso aqui aberto há mó tempão. O Luizinho falou assim... Temporada, duas temporadas, o Willian foi o melhor jogador do Chelsea. O Formiga já viu que fazia um pouco mais de tempo, né. Aí o Formiga falou... O Dudu saiu sendo três vezes o melhor jogador do Brasil eleito. Saiu. Não, mas isso é verdade. Não, ele foi eleito em 2018. Depois foi o Gabigol. Depois foi o Claudinho. O Claudinho, beleza. Não, pô. Aí antes foi o João. Olha pra trás, pô. Antes foi o Gabriel Jesus, Renato Augusto, Ricardo Goulart, Évito Ribeiro. Não, mas tem o prêmio craque do Brasileirão. Tem uma porrada de prêmio. Tá maluco. Ele liderou a assistência em todos esses anos. Porra, mas aí tem vários prêmios diferentes. Não foi unanimidade. Caralho, o Dudu foi bola de prata 2016, 2017. É, 2018, 2019. Mas aí é bola de prata, não é o melhor. Ele foi o melhor da posição dele. Ah, não. Mas, pô, tu falou como se fosse o melhor do futebol brasileiro, pô. Aí foi bola de ouro em 2018. Crack 2016, 2018. Como eu falei, ó. Chelsea Players, Player of the Year. 2017, 2018. Ele foi em 2018 escolhido pelos próprios companheiros entre o melhor jogador do time. Melhor jogador do time. 2018. O Willian, que fez o gol da temporada do Chelsea 2018. O Willian, que ficou em seleção de fase de grupo de tempo. É porque, assim, credenciais. Os dois têm ótimas credenciais. E eu adoro o Willian, tá? Só pra deixar claro. Tô fazendo um papel merda aqui de ter que fazer alguma crítica ao Willian, quando eu adoro. E até um dia desse, o Willian era chincalhado pelo torcedor médio de seleção brasileira. E agora ele, Hulk. Aquela geração de 2014, Davi Luiz, os torcedores, quando vai pro seu time, aí vira uma sumidade. Porque quando tava na seleção, o Willian não prestava, o Hulk não prestava. O Renato Augusto não devia nem ser convocado. O Paulinho era um lixo. E o Davi Luiz também era outra porcaria. Aí agora, como tá um movimento de voltando pro Brasil, cada um defende o seu. E não, pelo amor de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Mas é porque isso, o Hulk foi achincalhado e hoje ele tá na seleção de novo. Eles sempre jogaram muito. Eles sempre jogaram muito. Exato. O Hulk foi achincalhado e hoje ele tá de volta na seleção. É, não, mas tá com o clamor do povo. Com o clamor do povo. Ele tá porque os gringos não puderam vir, pô. Tá bom, mas só que o povo queria ele de volta. O povo queria ele da seleção. Gente, cuidado com esse negócio de o povo tá comigo. O povo... Ó, o povo... Vocês são o povo agora. Vocês três. Vocês representam o povo. Falou, falou, falou. Até agora não conclui nada. Vocês representam o povo. Pro Bruno Formiga é Dudu no topo e William em segundo. Para Pedro... Não vai dizer o Beltrão que já não tá com certeza de povo ainda. Para Pedro Certelos é William no topo e Dudu em segundo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E para Guilherme Beltrão, cai o voto decisivo, a famosa bola de vidro. Caralho, meu irmão. Bom, tô preparado pra se xingar de qualquer lado que eu escolher. Cara, não comete o crime. Se protege e pronto. Olha só, eu vou... Proteger é mais fácil fazer outra coisa. Olha só, se fosse pra me proteger, eu escolheria o William. É isso que eu tô falando. Eu sugeriria você ir nisso. Se fosse pra me proteger, eu escolheria o William. Só que assim, eu falei pra caramba aqui antes que eu concordei contigo. Então não dá pra... Não pode ter discordado, isso aqui é um julgamento. Não, não, mas eu concordei com você. Eu concordei com a tua análise sobre o Dudu. E eu gosto do Dudu pra caramba. Eu também gosto. Pelo print, cara. Vai no William. Olha lá. Pelo print, pelo print. Pra me proteger, pra proteger os nossos amigos aqui. Eu vou abraçar este... É o centrão, meu irmão. Não, não, eu quero o seu voto. Não quero... Vai esse negócio do formido. Tá bom, o Dudu. É Dudu. É Dudu. Ele tá querendo livrar a barra dele. Deixa ele pegar a filha. Ele tá querendo livrar a barra dele. Dudu. Esse nojento, esse ser humano aqui, ele tá querendo livrar a própria barra. Ele quer dar o voto do coração e quer que tu vote no popular. Vota no teu. É Dudu no topo. Dudu. Beleza. Pode votar, Dudu. Então, ó. A gente... Fecha a nossa discussão com Dudu no topo. Qual é a questão aí, Beltrão? Daí eu tô falando aqui do alto da experiência. O erro aí, sabe qual é? A discussão, ela fica e ela é válida. Ela é riquíssima pra quem viu o programa. O print vai pro idiota que não viu o programa. Então, entendeu? O erro não tá na gente. O erro tá em quem não viu o programa. Perfeito. Perfeito, ó.